O Marquinhos, o Marquinhos, perdeu o primeiro jogo sob o comando da equipe curitibana, nesse resultado de 2 a 1. Aonde que o Curitiba errou? Primeiro, boa noite a todos. Acho que erramos no momento em que 10 minutos que afrouxamos a marcação, que demos um relaxamento porque tivemos antes algumas oportunidades de matar o jogo. Houve, que é natural, depois dessas chances perdidas, acabar relaxando no jogo. O Neymar foi na questão decisiva em dois lances cruciais. Marquinhos, hoje foi um dia que muito se falou a respeito de arbitragem. Muricy falou pelo lado do Santos, o presidente Wilson Beira de Andrade falou agora há pouco, também dos lances sobre o Curitiba. Eu queria que você falasse a respeito da arbitragem hoje. Eu não gosto de falar muito de arbitragem, não. Gosto de falar sobre o jogo. Claro que foram dois pontos cruciais dentro da partida. A questão da falta em cima do escudeiro e o pênalti, que no final do jogo seria uma situação que nos colocaria no empate e poderíamos, no restante final de jogo, buscar a vitória. Marquinhos, é evidente que a bola pune. O Curitiba, para mim, foi superior ao time do Peixe, mas vacilou e por ter vacilado justamente com a fera, que é o Neymar. Você concorda com isso ou não? Sem dúvida. E nós estávamos bem encaixados, né? A proposta de jogo foi muito bem aceita e muito bem feita pela equipe, né? No entanto, que no primeiro tempo o Neymar não conseguiu jogar. E até parte do segundo tempo. A hora que ele começou a flutuar, na verdade ele vir, receber a bola nos pés dos volantes do Santos, é que houve um descontrole do jogo, que nós acabamos deixando espaço para que ele infiltrasse em duas situações pontuais, que foram os dois gols. Você entende, Marquinhos, que o time deu espaço para o Neymar, ou o Neymar, pelo talento, ele conquista o espaço na grande área? O Neymar, pelo talento, né? Eu acho que, como eu falei anteriormente, foram uma estratégia de jogo muito bem proposta, onde nós conseguimos, no primeiro tempo, anular com que a bola chegasse o menos possível a ele. E mesmo quando ele recebia a bola, nós estávamos muito bem encaixados na marcação. Mas dois lances de talento, puro talento e sorte também, principalmente no primeiro lance, onde o Gil acabou efetuando o carrinho, a bola bateu no peito dele e acabou sobrando para ele mesmo, né? E acabou fazendo o primeiro gol. E aí, do primeiro gol, houve um certo descontrole emocional. Foi o momento que nós chamamos o Rui Dias, né? Foi bem na hora que nós chamamos o Rui Dias para que pudesse achar essa situação lá pelo lado esquerdo do sistema defensivo do Santos, colocar o Rui Dias lá nas costas do Juan, para procurar encaixar um contra-ataque, uma situação ofensiva. Que nós estávamos até então com o controle total do jogo, uma falsa impressão do domínio em posse de bola do Santos, mas nós tínhamos o controle do jogo quanto a isso. E foram duas situações determinantes para a derrota do jogo de hoje, em função do talento do Neymar. Ô Marquinhos, em termos de competição, foi ruim demais, né? Um jogo, perder um jogo em casa. Gostaria, como é que você viu essa derrota, sua primeira derrota no comando do Curitiba? E, em particular, jogando no Couto Pereira. Não era o que havíamos planejado. Na verdade, nós tínhamos feito um planejamento e não queríamos sair daqui de maneira nenhuma com a derrota. Mas o Campeonato Brasileiro, ele tem esse equilíbrio. Mas não dá para aceitar essa derrota de maneira tranquila, não. Nós temos que buscar fora esse resultado, esses pontos perdidos em casa, porque se faz necessário, nós temos a consciência disso. Já foi passado e investigado pelos atletas e sabemos que esses pontos perdidos em casa, nós temos que buscar fora, seja contra o esporte ou contra quem for. Mas, principalmente agora, na próxima rodada frente ao esporte, nós temos que buscar esses pontos fora. Marquinhos, eu falava para o Ayrton, na saída do gramado, que pela primeira vez à frente do Curitiba, você vai ter uma semana para trabalhar com o elenco nessa loucura do calendário do futebol brasileiro. Qual a importância desta semana aí para você colocar nos trilhos o Curitiba novamente após a derrota de hoje aqui no Alto da Glória? Nós não podemos achar também que a derrota está tudo errado, né? Que na derrota está tudo errado, até porque nós vemos de duas vitórias importantes e o time teve uma evolução técnica e tática quanto à proposta de jogo. Então, não é achar que em função da derrota está tudo errado. É ter tranquilidade, é dar essa sequência de trabalho, é uma semana aberta, uma semana importante para que se desenvolva o trabalho, para que possa, no jogo contra o esporte, recuperar esses pontos perdidos. Marquinhos, é só olhar a tabela do Curitiba que você percebe que o Curitiba está enfrentando uma série de confrontos diretos e, principalmente, na segunda metade do retorno, vai ter uma série de confrontos contra as equipes bem mais fortes, que estão disputando o título do campeonato. Levando-se em conta isso, o que significa essa derrota de hoje? Significa que nós temos que ganhar o próximo jogo, sem dúvida nenhuma. Como acho que todos os jogos do brasileiro têm essas características. E nós vamos colocar, e estamos colocando o Curitiba nesse patamar. Não tenho dúvida de que, quando nós enfrentarmos as equipes que estão brigando pelo título, nós estaremos muito melhores preparados e adaptados para que se possa fazer um grande jogo e conquistar esses pontos em cima dessas equipes que estão disputando o título. Aliás, um detalhe dessa rodada, né, Marquinhos, porque os tíbeis que estão abaixo do Curitiba conseguiram vitória. No caso do Bahia, no caso do Náutico, acabaram passando o Curitiba. Tem o Flamengo ainda aí. Começa a preocupar também porque você ganhou seis pontos e, perdendo esse jogo, volta a ter aquela preocupação de zerre. É, realmente, é um jogo que, como eu falei anteriormente, não tinha proposta de se perder os três pontos, né, e sim somar. E o pensamento de somar mais três, né. E o que temos que fazer agora é trabalharmos durante a semana, corrigirmos os erros que houveram, né, e procurar lá no jogo de Recife, procurar retirar esses pontos perdidos em casa e ganhar fora no jogo do esporte. Marquinhos, depois da partida contra o Atlético Goiânico, você já disse que precisava corrigir algumas coisas, que não estava 100% satisfeito com o desempenho do time. E hoje, essa derrota, você acha que, de fato, precisa ser corrigido aí para a sequência? Na verdade, são detalhes que a gente tem que estar corrigindo, né, e quanto à parte tática de jogo. Quando nós temos o controle do jogo, é o momento que nós temos que ter um equilíbrio maior, para que se desenvolva um jogo mais ofensivo, para não ficarmos dependendo desses minutos finais que nos levam numa situação de perca de pontos. Nós temos que procurar, dentro desse trabalho, é desenvolver o jogo para que se possa ter um melhor resultado. Não esperar com que o adversário nos ataque para termos a iniciativa do jogo novamente.